Fala pessoal, tudo bem? Então, a gente fez uma atualização agora Do Retroplay, tá? A versão da Box Gaming, 64GB E a gente acabou adicionando mais jogos, tá? E alguns sistemas novos aí pra você Como, por exemplo, Open Board, tá? E agora também, em vez de ser 20 mil jogos A gente conseguiu colocar Mais de 25 mil jogos, tá? Por exemplo, de Amiga aqui A gente colocou quase 2 mil jogos E Amiga tem bastante jogos legais Então vale a pena também, tá? Então eu vou só mostrar pra vocês Mais as novidades mesmo, né? Que a gente fez nessa atualização E vou passar aqui durante os jogos Pra vocês e vou entrar no joquinho do Open Board Pra ver como é que ficou, tá bom? Bom, esse aqui é o sistema do Sinclair, tá? Que a gente adicionou também Tá bom? O pessoal pedia pra gente adicionar A gente adicionou Aqui a lista do total dos jogos que tem no sistema Que são 25 mil jogos É uma Amiga, né? Agora tem quase 2 mil jogos Uma Amiga CD também tem 9 jogos É... A gente adicionou também o Atari ST, tá? Que é esse aqui Aí tem 16 jogos dele, tá bom? E... Ah, também estou no spec coletivo aqui, tá? Que é Beat'n'Roll Porque é tipo, são jogos meio de porrada Assim, faze Então também tem esse de cima Então a gente fez uns speczinhos, né? Doble Dragon, Batman Ó, até aí bateu tudo Tá, tá bem legal aqui Depois vocês vão conseguir ver a lista completinha pra vocês E... Que mais que a gente fez? Bom, é... Ah, a gente também tirou alguns jogos Pegando, né? Por exemplo, alguns Street Fight do Mime A gente tirou A gente excluiu É... Outra diferença diferencial também Jogos de Nintendo 64 A gente baixou o full set dele, tá? Que são mais de 300 jogos E a gente foi testando um por um, tá? Pra saber qual que roda legal na boxe, tá bom? Aí a gente foi testando Foi configurando por um E ficou um total de 121 jogos, tá? Então assim Todos os jousts que estão aqui na lista No Nintendo 64 Vocês vão conseguir jogar, beleza? É... Bom, aí tem... Deixa eu achar aqui pra vocês O Open Board Ó, aqui o Mega Drive Também A gente mudou essa... É o L dele, né? Deixa eu achar aqui, ó Nintendo 64 Tá vendo? Agora tem 121 jogos Todos que vocês forem clicar aqui Vocês vão conseguir jogar Beleza? A gente fez um... Um filtro bem legal Que pessoal O Nintendo 64 E como o Nintendo 64 é muito ruim na emulação Então a gente fez um... Então isso aqui dá O melhor possível Mas ele só deixamos os jogos Que estão funcionando legal Beleza? É... Bom, o que mais? Vamos lá no... Aqui é o Open Board Que é esse aqui Que é a novidade Que o pessoal acabou pedindo A gente acabou adicionando Nessa versão aqui também Beleza? Então tem 36 jogos Tá? De Open Board Deixa eu até aqui pra vocês Pra eu até mostrar pra vocês Cada um Pra vocês verem a lista Normalmente não tem O sistema normal Aí tem Art of Fight Asteristic Batman Bateu todos Final Fight Então tem bastante jogos aí Tá? Ó Tem o He-Man Mega Man Mortal Kombat Tem o do Seio Que é o Erius Zodíaco Beleza? X-Men Tá? Bom, deixa eu entrar aqui No jogo pra vocês verem É... Deixa eu ver qual que eu vou entrar aqui Vamos lá Esse aqui Demo Bom, lembrando que já vai configurado Tá? O controle Os dois controles Confio Aí assim Aí caso você queira usar Um outro controle Que vocês tenham aí Aí tem que configurar Tá? Tem que entrar aqui No emulador do jogo E mapear cada botão Beleza? Tão um monte de starts Não sai Não sai Tô Tá? Tá? Tem que se pode escolher o personagem Rage Falte, Rager Mace E o ele tem que ir E eu vou estar aqui NoEs Tad Que eu vou estar aqui Tad Agora o dado Tad Vou dar paciência Se inscreva no canal. 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 Beleza? Valeu, galera.